Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora, ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco do que consiste esse canal, se trata de uma série de conversas com curadores do campo das artes visuais que atuam de certa maneira no Brasil, ou seja, são curadores nascidos no Brasil que atuam no país, ou curadores nascidos no país que atuam fora, em muitos lugares do mundo, ou também curadores estrangeiros que vivem no país há algum tempo e atuam sistematicamente aqui. Então, esse canal reúne figuras, pessoas de diferentes regiões, que é muito importante, diferentes gerações, diferentes lugares de fala também, e diferentes interesses nessa loucura maravilhosa que é o campo da curadoria em artes visuais. Então, dito isso, hoje temos aqui uma presença muito ilustre, quero agradecer o tempo, disponibilidade e interesse dele. Estamos aqui combinando com nossas prateleiras de livros, é um momento ímpar ainda na história desses vídeos, e queria manter uma tradição que é pedir para ele se apresentar para a gente, por favor. Bom, obrigado pelo convite, Rafael, é um prazer conversar com você. E essa fase de se apresentar é sempre difícil, mas meu nome é Cauê Alves, tenho 43 anos, sou formado em filosofia, onde eu desenvolvi pós-graduação, mestrado e doutorado, no campo da filosofia da arte, estética. E tenho um percurso como curador, que a gente vai falar um pouco sobre isso. E atualmente estou assumindo a curadoria do Mante São Paulo, curador-chefe do Mante São Paulo, faz poucos meses que eu estou lá. Ótimo, muito bem, Cauê. Enfim, obrigado por participar desse projeto. Queria começar, como tenho feito com todo mundo, que é te perguntando se você consegue identificar algum momento ali da sua adolescência, barra, infância, em que você percebeu que tinha interesse por esse campo amplo das artes, seja pelo viés da literatura, seja pelo viés, enfim, cinema, dança, teatro, ou mesmo artes visuais, artes plásticas. Ou seja, como é que foi, como é que era essa sua relação com o campo na sua vida pré-universitária, digamos assim? Eu, como vivo e nasci em São Paulo, sempre vivi aqui, tenho uma oferta cultural muito grande. Então, eu, desde criança, me recordo de frequentar museus, exposições, tanto com a família como com a escola. Eu tive a sorte de ter uma professora muito boa na quinta série do ensino fundamental, Carmen Aranha, que foi uma professora de educação artística excelente. Depois, eu reencontrei com ela no ensino médio e ela dava história da arte. E aí, depois, no final, quando eu acabei o ensino médio, ela entrou no concurso na USP, no Museu de Arte Contemporânea. E aí, eu fui atrás dela, fiz um curso de extensão. E aí, quando eu ingressei na USP, eu fui fazer estágio, iniciação científica com ela. Então, teve um pouco essa sorte de ter uma professora muito querida e também estar numa cidade com muita oferta cultural. Agora, tem um dado que me chama a atenção na sua trajetória, que, claro, você já apontou aí na forma como você se apresentou, que é essa relação com a filosofia. Então, vasculhando aqui a sua vida dentro, até onde eu consegui vasculhar, me chamou a atenção que você, claro, começou a graduação em filosofia na USP em 96, não foi? Fez até 2000 a graduação. E, de maneira paralela a isso, você trabalhou no MAC USP, entre 96 e 99, como assistente de pesquisa e também com monitoria, se eu entendi corretamente. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre como foi essa experiência no MAC USP. Enfim, você começou a falar um pouquinho sobre isso agora. E também, isso é super pessoal também, claro, o que que você escolheu, o que que você optou pela filosofia, né? Sabe que eu estava na dúvida na época do vestibular, como todo mundo, né? Fica sempre na dúvida que emprestar. Eu estava na dúvida entre história, artes, jornalismo, mas a professora Carmen me incentivou. Ela falou, você quer ser artista? Eu falei, não, não quero ser artista, eu quero trabalhar em museu, falei para ela. E ela trabalhava no museu. E aí, eu tinha feito um curso sobre fenomenologia com ela, um curso de extensão universitária, antes de entrar na graduação. E ela falou, então, entra na filosofia que acho que você vai conseguir estudar bem essas questões teóricas que você tem interesse. E aí foi isso também, né? Durante a graduação, como você falou, eu fiz um estágio no setor educativo do MAC, né? E a professora Carmen é ligada, era ligada assim, ela se aposentou, né? Embora ainda oriente, doutorados, mestrados. Então, eu atendi público, atendia escolas, atendia públicos desde infantil até universitários. E foi muito bom, assim, como um exercício de me aproximar da arte, né? Porque o curso de filosofia é um curso muito teórico mesmo, né? Em geral, os cursos são de história da filosofia. E lá eu pude, e o acervo do MAC é incrível, foi um momento de formação muito importante, assim, de contato com a arte, de estudar, para também atender os públicos, os diversos públicos que passaram por lá. Então, isso foi fundamental, assim, como início da minha trajetória. Logo na graduação, você começa a apresentar, acho que era parte da iniciação científica, não sei, algumas comunicações, alguns textos que pensam, por exemplo, Melo Ponti e Helio de Sica, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que se dá também esse encontro com a Helio de Sica, porque eu não sei o que levou ao quê, mas também ali, a partir, entre 2000 e 2002, você começou a trabalhar, junto com a Lisete Lenhado, né? No tombamento ali do arquivo da Helio de Sica do Itaú Cultural. É, então, eu estava estudando fenomenologia. Melo Ponti, assim, me interessei muito pelos textos dele, sobre arte, especialmente os últimos textos, né? O Olho Espírito, a linguagem direta, as vozes do silêncio. E aí, eu estava precisando de estágio e mandei um currículo para o Itaú Cultural, aqui em São Paulo. Um currículo que tinha, o quê? Basicamente, estudantes de graduação, ex-estagiário do MAC. E fui selecionado para ser assistente da Lisete Lenhado. Ela me selecionou no momento em que o Itaú Cultural estava tombando os arquivos do Helio de Sica. Eram meia dúzia de caixas gigantes com um monte de documento. Até que estava mais ou menos organizado, porque o Helio era organizado, mas os manuscritos, cadernos, originais, todos, né? E aí, eu li aquelas caixas todas. Eu tinha que fazer, preencher fichas, medir documentos, escanear, fazer sinopse, sei lá. Tinha uma série de procedimentos ali, né? De documentação ali. E aí, comecei a ler as coisas e comecei a ver, nossa, ele também gostava de Merleau-Ponty. Ele também leu Merleau-Ponty. Encontrei anotações de Merleau-Ponty. E aí, foi um encontro feliz, na verdade, assim, né? Porque eu estava muito interessado na fenomenologia, no Merleau-Ponty. E aí, encontrei isso... Claro, eu já tinha lido o Manifesto no Concreto. Eu acho que numa exposição que teve no Man, mesmo, de São Paulo. Tinha na parede, um manifesto foi impresso. Eu não lembro que exposição que era. Se era da coleção Adolfo Lerner, ou se era alguma outra coisa. E lembrava que, poxa, o Ferrer Goulart cita duas vezes o Merleau-Ponty no Manifesto. E aí, eu estava imerso naquilo. Eu acabei, estava acabando a graduação. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um mestrado. E aí, pô, foi uma coisa de... Ah, então tá, vou fazer um mestrado sobre... Continuei na filosofia e a partir do Edsica que eu estava, né? Que eu tive... Foi uma coincidência, assim. Eu tive a sorte de estar ali, né? Naquele momento. E a Lisete ter... Falou, nossa, acho que esse menino aí pode ser importante para o projeto que ela estava levando a frente. Ela era coordenadora do arquivo da Edsica, né? Então, foi um pouco de acaso, sabe? E como que você enxerga essa relação entre... Enfim, eu ia te perguntar isso depois, mas eu vou te perguntar de uma vez. Como é que você enxerga essa relação entre arte e filosofia, né? Porque tem interessado algumas pessoas e cada pessoa pensa isso de uma maneira diferente. E eu acho que é interessante, no seu caso, que, por mais que você, claro, tenha trabalhado, tenha feito sua formação acadêmica sempre, né? Na parte da filosofia, da USP, você tem também uma relação muito próxima com uma certa ideia de história da arte, né? Então, eu queria entender um pouco como que você entende essa conjugação, digamos assim, das disciplinas. Pois é. Essa coisa da história da arte, na verdade, nunca... Eu não me considero um historiador da arte, não. Até tenho interesse, gosto, mas não me identifico... Não tenho uma trajetória nisso, né? Como historiador da arte. Foi um exercício de descoberta, muito, de... O estudante de filosofia, eu, estudante de filosofia, tinha uma espécie de arrogância, assim, de achar que a filosofia era o tronco, o fluidor de todas as ciências, né? E foi muito bom esse encontro com o Melo Ponti para quebrar um pouco isso e entender que talvez exista uma filosofia bruta no interior dos trabalhos artísticos, né? Então, tanto no mestrado como no doutorado, embora eu tenha feito no departamento de filosofia, eu fiz os temas, os objetos de pesquisa eram artistas e tentando elaborar filosoficamente um pensamento ou um processo filosófico que está no interior da obra de arte, que talvez não necessariamente elaboraram nesses termos, né? Então, foi menos assim a postura de um filósofo que quer filosofar a partir da arte, mas entender como que há uma filosofia no interior da arte. Estão tentando quebrar essa ideia de um campo do saber que sobrepõe a outro, né? Entendendo que o filósofo tem muito a aprender com a arte, e eu certamente aprendi muito, não que eu me considere filósofo também, longe disso, mas aprendi muito com a arte, né? Então, foi esse o caminho, a relação... E acho que o Melo Ponti é responsável por isso, me fez inverter um pouco essa arrogância talvez que eu tinha quando eu entrei no primeiro ano mesmo, na faculdade. Diferente de outros curadores da sua geração, e da minha, de uma mais jovem também, você tem vários projetos, você tem um claro interesse por essa produção moderna no Brasil, né? Então, assim, Hélio, Mirachendel, Burle Marx, enfim, Sérgio Camargo, que a gente pode voltar a falar sobre ele depois. E eu acho que isso é cada vez mais raro, na verdade, né? Então, assim, me parece também que chega um ponto que o fato de uma pessoa, claro, se debruçar a produção dessa geração, automaticamente faz com que ela também seja vista como interessada por história da arte, né? Porque, aliás, não sei o que você acha sobre isso, assim, de... me parece que na minha geração, especificamente, quase ninguém tem muito interesse em fazer disposições históricas, ou, sei lá, olhar para o século XIX e muito menos, entendeu? O que você acha? Não sei como é que você concorda com isso, se você vê essa mesma... que é muito diferente, por exemplo, da geração do Paulo Sérgio Duarte, ou do Coque Arale, ou, claro, da Aracia Amaral, que tinham essa arte moderna mais próxima ali, né? Eu concordo com você. Eu vejo meus colegas de geração, poucos, e não só de geração, né? Mas, às vezes, até alguns mais novos, poucos se interessam mais pelo século XX que seja, né? A primeira metade do século XX ou dos anos 60. A grande maioria está discutindo o contemporâneo, está pensando o contemporâneo. E, se a gente for olhar os espaços culturais também, né? As programações dos espaços culturais, como que todo mundo faz exposição de arte contemporânea, todas as instituições, ou a maior parte delas, se veem obrigadas a isso. E aí, essa coisa de estudar a história parece alguma coisa que não... História no sentido de um período específico, né? Que não é tão sedutor assim, talvez, para o nosso meio. Eu não sei exatamente porquê que isso acontece, mas eu reconheço isso, sim. E também reconheço alguns colegas de geração falando nossa, mas vai fazer um doutorado sobre isso, né? Como coisa antiga, né? Por que você não faz alguém da sua geração? Muita gente me perguntava sobre isso. Por que você não... Isso já foi estudado, muito já foi muito estudado. Por que você... Então, tem uma cobrança, assim, de que eu nasci nos anos 70, me formei ali no começo dos anos 2000, que eu teria que estudar alguém da minha geração. Mas eu falo, não, acho que... Para mim, dá um passinho atrás para eu poder entender a minha geração um pouco. Foi uma coisa meio óbvia. Claro, porque também acho que na faculdade de filosofia a gente é muito estimulado a pesquisar a história da filosofia, né? Antes de que... Talvez alguns quisessem ser filósofos e logo quebram a cara e falam, não, se eu conseguir ser um estudador da filosofia, já será de bom tamanho, né? E sempre remontando, assim, a gente acha que está pensando alguma coisa inédita e aquilo já foi pensado, já foi elaborado de outros modos. Então, buscar uma gênese da arte contemporânea foi algo que me interessou, assim. Mas eu também não acho que a Mirachêndo seja uma moderna ou o Helio de Cica seja um moderno, né? Acho que essa passagem, justamente, que é fundamental, né? Assim, dos anos 50 e diante, que acho que não dá para começar a escrever sobre a arte contemporânea sem estudar isso, também pode ser um pouco naífe, né? Não, concordo, concordo. Concordo total. Mas eu sou um historiador da arte, né? Então, enfim. Claro que eu vou concordar contigo. Cauê, pensando aqui em uma outra entrada, para esse começo de trajetória, digamos, pelo que eu pude pesquisar também, ali em 2002, você começa a querer ver seus primeiros textos sobre arte publicados institucionalmente, né? Então, em 2002, você faz um texto sobre o Tomás Farcas, que saiu em relativa a alguma exposição do Maria Antônia. E, salvo engano, você está ali também, junto com o pessoal da revista Número, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que foi essa... Enfim, esse primeiro momento em que você começa a colocar mais para jogo, digamos assim, os seus textos sobre arte, né? É, não. Esse período, para mim, é muito importante, assim. Acho que talvez não só para mim, mas para todo mundo que estava ali, assim. Eu estava fundando a escritagem no MAC, então, o acervo do MAC, eu dei muito arte moderna, né? Porque é o forte ali do acervo do MAC. E aí, quando o Lourenço Mami, ele assumiu o Centro Universitário da Maria Antônia, da USP, né? A diretoria. Ele chamou uma série de alunos, de jovens, assim. Chamou a Thaís Givite, a Thaís Apalhares, o José Bento, o Afonso Luz, e depois alguns figuras que vieram do jornalismo, como a Juliana Monachésio, o Fernando Oliva, ou das artes, como o Gui Amado. Ele reuniu ali um grupo de pessoas e que a gente escrevia textos de apresentação para as exposições que estavam acontecendo ali. E o Lourenço transformou a Maria Antônia num polo cultural da cidade muito relevante. E esse grupo que se reunia para... a gente trocava os textos e ele, em troca dos textos, a gente podia fazer alguns cursos gratuitos que a Maria Antônia fazia, que eram cursos pagos, cursos livres, assim. E era um lugar de discussão, de interlocução, que foi muito importante, assim. E a revista Número nasce daí, né? Porque a gente começou a perceber a insuficiência desses espaços de apresentação de exposição e buscava um lugar da crítica, um lugar mais autônomo. E acho que esse momento do Centro Maria Antônia ali foi determinante, assim, na minha... para seguir, assim, para me aproximar também da produção artística contemporânea. Fala que eu comecei ali com... Porque podia escolher, assim, eles chegavam lá com... A gente não escolhia quem ia expor, mas a gente escolhia quem a gente queria escrever. E o primeiro que eu escolhi também meio que... Ainda com essa coisa meio de historiadora, de buscar a gênese, foi o Thomas Farkas. Putz, deixa eu estudar. E depois foi legal que saiu um livro e o João Bandeira era editor... Trabalhava na Edusp. Ele publicou na capa do livro, na contracapa do livro, o texto de Thomas Farkas que eu fiz. Mas logo depois foi importante para me aproximar da produção contemporânea. Porque também um estudante de filosofia acaba tendo um pouco... Essa tendência a ser muito teórico e se afastar do campo da arte mesmo. Não era algo muito presente na universidade. Naquela época, pelo menos, o filósofo mais contemporâneo que podia ter naquele momento, nos anos 90, na filosofia, era Melo Ponti. Não tinha curso de Deleuze, não tinha curso de Foucault naquele momento. Não tinha... Não, imagina, muito menos. De Ruber, mas ninguém nem falava. Então foi bom para me aproximar do exercício da crítica, do texto ali naquele momento. E na sequência, então, se eu também conseguir entender corretamente aqui, em 2003, você faz o seu primeiro projeto curatorial, que é Vizinhos, que você assina a curadoria junto com Juliana Monachese e Paula Alzu Garay. E depois, na sequência, fazer um outro projeto com elas, que eu tentei encontrar mais informações. E eu não sei se entendi corretamente, que é esse chamado Lorde Palace Hotel, não é isso? Queria que você contasse um pouco sobre esses dois projetos. e queria que você contasse também como é que foi perceber esse curador. Entende? Se você se proclamou enquanto tal, ou se, de repente, alguém te apontou e falou que o Cauê está curando essa exposição, você falou que está bom. Nem sabia. Porque me parece que isso tem sido muito comum em vários relatos que eu escuto. É, eu confesso que até aquele momento eu tinha um preconceito muito grande com essa coisa do curador. Não via com bons olhos e jamais me imaginava ser um curador. O lugar da minha atuação, onde eu almejava, era trabalhar com crítica, com texto, com escrita. Era isso que eu queria naquele momento, até aquele momento. Mas aí eu recebi um convite do Eduardo Brandão, que estava abrindo uma galeria, que é a Galeria Vermelho, para fazer uma curadoria. E aí era um convite que veio para mim, veio para a Juliana, para a Paula. Muito porque também eu estava escrevendo num site naquele momento. Nós três estávamos escrevendo num site que se chamava Trópico, que era um site que ficava na UOL, que a Lisete era editora, inclusive, então a gente discutia alguns textos. E acho que muito pela própria indicação da Lisete, nós três fomos... O Edu estava abrindo a galeria e falou, vocês não querem fazer uma exposição? Surgiu ali a partir do Leonilson. Esse era o mote, de pensar uma exposição contemporânea em homenagem a Leonilson, mas sem nenhum trabalho do Leonilson, talvez com artistas que pudessem conversar. E a gente começou a pensar. E aí eu falei, ah, tá bom, vamos ver como é que é isso de curadoria. Mas eu estava muito engatinhando, assim. A Juliana Monarquésio, acho que era uma figura mais atuante. Ela escrevia na Folha de São Paulo, naquele momento. Ela estava mais próxima da produção contemporânea. Eu estava começando a me aproximar de artistas jovens, artistas da minha geração, jovens como eu. e daí, num certo momento, essa coisa do Lorde Palace Hotel foi uma coisa também muito... Logo a gente começou... A minha geração começou a ser demandada para escrever textos. Começou na Maria Antônia, mas aí o Centro Cultural São Paulo também fez um grupo de crítica, o Passo das Artes. Então, a gente começou a escrever textos de apresentação das exposições e começou a conhecer algumas pessoas e aí veio um convite para eu fazer uma curadoria nesse Lorde Palace Hotel, que era um hotel na Estrela da Sicília, que tinha sido recém-fechado. E aí a pessoa falou, estava meio ocioso, mas novo ainda. E aí eu chamei a Juliana e a Paula, que eu já tinha trabalhado no Vizinhos, e a gente fez junto... É um hotel grande, assim, grande, vai, médio, mas a gente pegou um andar inteiro e foi muito legal o exercício de que cada artista ficava com um quarto diferente do hotel. Mas aí meio que me senti... Foi uma coisa para experimentar como é que era, sabe aquela coisa? Deixa eu ver. Mas a gente não assinava muito como curadoria. Eu entendi aquilo como crítica, como da escrita. Eu vim muito da escrita. E depois que eu fui entender que mesmo aqueles textinhos que eu escrevia na Maria Antônia, no Passo das Artes ou no Centro Cultural, que eu acreditava serem textos de crítica, talvez estivessem muito mais próximos do texto da curadoria do que do texto da crítica, mas eu não chamava eles assim. Eu chamava eles de textos de crítica, mesmo que não tivesse autonomia da crítica de jornal independente, fosse um texto institucional. E acho que a minha geração acabou que foi toda... Grande parte daquele pessoal foi trabalhar em instituições e as instituições acabaram absorventes. A gente precisava de uma mão de obra ali em certo momento e acho que a Thaisa foi... Acho que não, a Thaisa foi para a instituição, eu fui, o Afonso também foi acabar no Ministério da Cultura, entre outros. Alguns foram mais para o jornalismo, mas o Fernando Oliva também acabou indo depois para estar no MASP hoje. E tantos outros acabaram... A Thaisa também chegou a trabalhar no MAM, na época. O Gui trabalhava no Passo das Artes. Ou seja, até tinha um... O Zé Augusto foi trabalhar no Centro Cultural São Paulo. Tinha uma demanda por mão de obra que eu acho que a nossa atuação como crítico virou curadoria. Na verdade, é isso. Essa fronteira ainda não é tão precisa. Não dá para ser curador sem ser crítico. Então, foi um pouco isso. Especialmente no Brasil também que as relações de trabalho, enfim, nesse campo, também são muito mais promíscuas. Quer dizer assim, a gente não tem, por exemplo, no Brasil, infelizmente, figuras semelhantes a, sei lá, uma Roberta Smith ou o Jerry Saltz. As pessoas se dediquem exclusivamente ao exercício da crítica de arte. Quer dizer, a ter ações anteriores em que isso acontecia. Mas, recentemente, é muito comum, sei lá, numa revista com uma select, a gente está falando da Paula ao Zugarai aqui, você é alguém que escreve e que também faz curadoria. Então, tudo fica um pouco mais numa via de mão dupla. Já que a gente está falando sobre isso, da crítica, conta um pouco, então, de como é o seu processo de escrita, geralmente. Porque, claro, a sua produção textual é enorme, não só de textos de curadoria, mas de textos críticos, também de capítulos de livro sobre alguns artistas. Então, não sei se você... Enfim, para para pensar muito sobre isso. Como é que se dá um texto? Por onde começa um texto? Ou cada texto é um texto? Como é que você lida com a sua escrita? Ah, cada um é um óbvio, não tem uma norma. Mas sabe que as pessoas pensam que o curador fica escolhendo o artista, e é o inverso. É o artista que escolhe o curador. Então, muitos dos capítulos de livro, dos textos, foram artistas que me chamaram para escrever, assim. Claro, vários também. Eu fui atrás, mas, assim, é mais comum eu receber convite para escrever do que o artista que vai fazer um livro e pede um texto. É mais comum isso do que eu vou propor um projeto de livro. Diferente da Glória Ferreira, que tem aquele monte de projetos de livro, você vê que eu não tenho tantas organizações de livro, são muito esparsas. ao contrário. Mas eu acho que eu aprendi a escrever texto, lá na Maria Antônia, texto de apresentação de artista, muito nesse lugar da crítica, não como a crítica judicativa, do julgamento, de dizer se aquilo é bom ou ruim, mas muito mais como um acompanhamento de processo. E essa já era a proposta do Lourenço lá atrás, de que a gente escrevesse indo aos ateliês, conversando, acompanhando, trocando. Então, veio muito daí essa escrita como escuta muito do artista, sabe? Como testemunha mesmo, e não tanto como essa pessoa que vai dar um peredito, um juiz de gosto. Não era isso o lugar, e nunca foi esse lugar, nunca não, mas é muito raro. Algumas publicações que eu participei, Revista Brabo, na época, me arrisquei a fazer um pouco de crítica nesse sentido, mas não foi muito por aí. A grande, grande maioria são textos feitos... Claro, quando não é de artista que já faleceu, é texto feito a partir de uma troca, de um bate-papo, de uma proximidade com a produção. A gente vai voltar a falar sobre essa instituição, obviamente, mais para o final, mas, enfim, queria já começar falando um pouquinho sobre ela. Em 2005, você faz uma curadoria no Mande, São Paulo, um retrato como imagem do mundo. E aí, na sequência, começa a trabalhar como o curador do clube de gravura, entre 2006 e 2016, que acho que é um clube muito bacana, assim como o de fotografia, onde o Éder Kiodeto está, que eu entrevistei até anteontem, eu acho, que é um clube onde você pode brincar também com o moderno e o contemporâneo, já que a gravura está aí, enfim, uma prática que segue, tem gravura no campo ampliado, etc. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa exposição do MAM, que é uma exposição também com várias gerações, participando dela, e com esse trabalho que eu sei que é longo de uma década, mas, enfim, como é que foi para você poder articular a curadoria dentro de uma ideia de colecionismo? A coisa com o MAM, eu comecei também fazendo alguns textinhos para curadores, prestando serviço para o museu, e aí até que me chamaram, acho que a primeira exposição institucional que eu fiz, como curador, acho que foi essa que você citou em 2005 no MAM, porque o Lord Palace era uma coisa independente, os vizinhos eram uma coisa de uma galeria que estava abrindo, uma galeria comercial, mas também muito nova, e aí no MAM, acho que foi uma aproximação com o acervo, foi uma exposição a partir do acervo, isso foi importante para eu começar a me aproximar de um trabalho de curador que vai investigar uma reserva técnica, visitar a reserva técnica, isso foi muito legal, foi um aprendizado muito importante para mim, depois eu fiz outras coisas no MAM, em 2006 mesmo, um trabalho grande lá com o Felipe Chaymovich e o Tadeu Chiarelli, que foi o MAM na Oca, que foi uma grande exposição do acervo do museu na Oca, mas no caso do clube, foi um pouco, quando acabou, quando o Felipe assumiu a curadoria do MAM, um pouco antes de ele assumir, acho que o André estava lá ainda, ele era do comitê, cultural, como se chama, conselho de arte, uma coisa assim, e aí ele, eu era junto com o Éder, e aí o Éder tinha uma coisa que precisava na fotografia, e aí o André falou, você não quer ficar sendo curador do clube de gravura? E eu topei, foi muito legal, porque é isso, de fato, como você disse, é um campo que permitia, desde conhecer atos do vulcão, fazer um trabalho com ele, uma gravura com ele, ele estava bem velhinho ali, mas até experimentos de artistas da minha geração, ou mais jovens, então foi muito legal essa proximidade, mas claro, esse tempo do colecionismo é muito importante para os clubes, tem uma coisa comercial muito forte nos clubes, que é, tem que vender e tem que gerar receita para o museu, mas mais do que isso, tem que pensar uma coleção coerente para o museu, então tinha esse lado duplo, de me aproximar um pouco de um fazer, porque é isso, você comissiona artistas a realizarem projetos, mais do que escolher obras que já estavam prontas, e ao mesmo tempo me aproximar da coleção do museu, do que seria estratégico, aquele museu precisava ter daquele artista, aquele museu precisava ter alguma obra desse artista, então foi muito importante para mim, são dez anos aí que, claro, mas é diferente, são dez anos, mas não é que eu trabalhava direto, é uma coisa mais pontual, eram cinco obras por ano, não estava no dia a dia do museu, eu estava meio como um prestador de serviço, fazendo alguns alguns textos, mas acabou que foi legal também pensar a gravura, pensar o meio, os limites, e isso foi muito importante, e exposições que saíram dali, então resolvi ir lá para o Cariri, pesquisar a produção de gravura da Lira Nordestina, fizemos uma exposição do clube de gravura lá no BNB, junto com a Jaqueline, uma exposição do acervo do Man, foi legal, cheguei a ir para o Chile, para Santiago, fazer uma exposição do clube lá no Museu da Solidariedade Salvador Allende, ou mesmo para Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, eu tive um esforço de levar o clube, fazer exposições do clube na garra, na força, não é que tinha verba para isso, não estava no meu contrato, eram sempre coisas que a gente tinha inventando para fazer a coisa circular, e foi muito legal, um aprendizado de trabalhar com a instituição, foi muito importante. Bacana, e tem um outro dado que, de certa maneira, também tem a ver com, de certa maneira não, tem a ver com a ideia de gravura, porque, enfim, só recapitulando um pouco, você estava aí trabalhando no clube de gravura, no Man, que você ficou nesse período, e paralelamente a isso, a gente já vai falar sobre ela mais para frente, você sabe bem, você estava fazendo a tese de doutorado sobre Mira Schendel, então eu queria que você falasse um pouco sobre essa opção de trabalhar com o Mira Schendel, uma artista, enfim, que é tão importante para a história da arte, não só no Brasil, mas no mundo, e uma pessoa também na qual você, enfim, que te persegue, que você a persegue também, de certa forma, depois vai desembocar nessa publicação, que foi uma exposição também, avesso do avesso, no Instituto de Arte Contemporânea, no IAC, em 2010, e como que foi também trabalhar, enfim, com o Mira Schendel dentro da filosofia, não é? É, sabe que eu nunca tinha pensado nisso, porque eu nunca tinha, eu vi o trabalho do Clube da Gravura, não, e vi a pesquisa da Mira Schendel, mas agora você tem razão, olha, será que eu fui escolher a Mira Schendel por causa do Clube da Gravura, por causa da monotipia? Ou vice-versa? Talvez, você tenha razão, eu não tinha feito essa associação, porque acho que eu separava na minha cabeça um pouco o trabalho acadêmico, claro, porque a Mira Schendel também é isso, é uma artista que se interessou muito por filosofia, é uma artista que leu muito, e que tinha indagações filosóficas internas, tinha preocupações, e eu sabia um pouco disso, tinha interesse, li umas coisas, e eu lembro de ter visto uma exposição que a Sônia Salsten organizou, curou na Fiesp nos anos 90, chamado O Vazio do Mundo, e que tinha me tocado muito, tanto por um lado de que eu gostei, mas também por uma uma imaturidade minha de falar putz, mas eu não entendi algumas coisas, essa mancha de papel, o que é isso? Eu ficava muito intrigado com alguns trabalhos que uma monotipia, um papel branco com risco, eu ficava poxa, mas não é possível, ou eu sou muito imaturo, ou isso aqui não é nada, e ainda bem que eu fui investigar e percebi que eu era um bocó mesmo, não consegui me aproximar mesmo, foi uma coisa que me, quer dizer, eu tinha vontade, mas eu não, sei lá, é muito teórico que eu estava naquele momento, cabeça muito na filosofia, não conseguia me aproximar muito, mas foi muito importante essa coisa meio dúbia de gostar, de ficar encantado com as droguinhas, com as coisas que eu era, mas ao mesmo tempo, mas isso é arte, um papel, um risco só, isso foi muito importante, aí, entrei em contato com a, quando estava fazendo doutorado, entrei em contato com a família dela, com a Ada Schendel, que foi muito generosa e abriu as portas da casa dela, eu fui semanalmente durante um bom tempo, mesmo quando a Ada não estava lá, a funcionária dela estava autorizada a me deixar entrar, e eu li os diários, li coisas particulares, cartas, livros, cadernos, tive acesso a muito material, muita coisa, e foi muito importante para o doutorado, e eu fui, a partir da Mirachenda, ler o Tigenstein, que eu tinha lido muito pouco na faculdade, fui ler Flusser, reencontrei o Melo Ponti um pouco ali, a fenomenologia, que estava lá um pouco, não tão formalizado como estava, incrivelmente com o Hélio Tzica, que tinha a notação de leitura da fenomenologia da percepção, a Mirachenda sabia um pouco, se interessava, mas não pela fenomenologia do Melo Ponti, ela cita outros filósofos, e aí foi um pouco isso, de também encontrar uma artista que se interessava por filosofia e elaborava filosoficamente as suas questões, a relação entre corpo e alma, a relação entre frente e verso, que deu a disposição avesso do avesso, foi em 2010 que eu fiz a exposição que você citou no IAC, que acho que foi o ano que eu defendi o doutorado, que foi o momento de fechamento, eu fiz duas exposições importantes no IAC, uma do Hélio Tzica e outra da Mira, com o tempo que o IAC era ali na Maria Antônia, mas é isso, esses encontros felizes, eu lembro que no MAC da USP eu tive contato com uma obra, contato com um estagiário, uma obra grande da Mirachenda, das últimas obras aquelas feitas com tijolo e a Gabriela Wilder, que era uma pesquisadora lá do MAC, falou, você que é filósofo, olha, presta atenção nessa artista, porque ela também tem alguma proximidade com a filosofia, eu falei, nossa, mas o que é isso, esse monte de tijolo, de pó de tijolo batido na tela e eu fiquei com aquilo, mas eu não entendia muito como pensar filosoficamente aquilo, sabe, e acho que é uma coisa que foi amadurecendo depois de alguns anos aquilo voltou e foi graças também à coisa documental, né, de atrás dos textos, dos papéis, das cartas, que eu consegui fazer esse trabalho. É interessante também, é interessante pensar como que, enfim, como que um artista vai rea, como o Roberto Conduru fala, ele obra em você, então as coisas vão meio que mudando, tem coisas que você olha e fala assim, isso é uma grande, eu na graduação fazia bullying com performance, o Java performance, e agora hoje em dia eu sou muito crítico com performance ainda, mas eu tenho uma outra postura perante performance, perante videoarte, por exemplo, então é interessante também como é isso, né, essa frase, Mário Pedrosa, que você falou da constante transformação, eu acho que, enfim, faz total sentido. E eu acho também que, né, tentando pensar nas pessoas múltiplas avas, digamos assim, tem uma outra coisa que você fazia todo esse tempo, a gente está, né, olhando aqui sua trajetória de forma cronológica, tem uma outra atividade sua que eu acho contribui muito com isso, que é com o fato, que era o fato, que é o fato, né, de que você é professor, era e é professor, então, enfim, você deu aula praticamente em todos os lugares possíveis de São Paulo, né, assim, FAAP, né, a Belas Artes, a Universidade da Cidade, um monte de lugar. Então, eu queria que você falasse um pouco, Cauê, de qual que você acha que é a importância da educação para o seu pensamento, né, porque, mais uma vez, há vários exemplos de outros curadores e curadoras que nunca deram aula na vida, nem mesmo workshops, né, assim, nem mesmo cursos livres. A gente sabe muito bem que tem pessoas que não têm nenhum interesse em se colocar nesse lugar, né, eu queria te perguntar, assim, por que que ele segue sendo importante para você? Não, pois é, é tão essencial que eu não sei como elaborar isso, assim, mas é, eu acho que eu sempre dei aula, né, assim, se eu lembrar que eu comecei trabalhando no MAC da USP como estagiário, como educador, né, ou assistente, não tinha esse nome educador ainda, porque educador era um sênior, eu era um estagiário, assim, né, mas atendendo grupos, então, foi muito assim, eu comecei na graça, graduação, no primeiro ano da faculdade, né, já atendendo o público, como, então, foi, minha entrada no campo dos museus, da curadoria, veio pela educação, e assim que eu me formei, eu fui dar aula também, e fiz, e fiz, e fiz licenciatura, além de bacharelado, fiz as duas coisas, tinha um interesse na educação, né, e eu achava que eu ia ser um professor de filosofia num certo momento, coisa porque não tinha uma perspectiva de viver de texto crítico, né, parecia que você fazia um texto ali, ganhava um troco aqui, ganhava, era uma coisa de um freelancer, assim, né, então, pra mim a coisa da, e claro, eu fui fazer mestrado, e aí essa ideia de fazer a pesquisa e fazer, e o ensino eu tava pressuposto, porque você vai fazer mestrado, é porque eu quero dar aula, né, e eu quero pesquisar, eram as duas coisas, meio em conjunto, essa tradição da universidade de não separar ensino e pesquisa, acho que é muito importante, né, mas eu sei que isso tá em extinção, cada vez mais se separa ensino e pesquisa, mas aqui no Brasil não é tão comum ainda, né, essa separação, e eu tentei fazer as duas coisas sempre juntas, assim, né, fazer ensino e pesquisa, claro que a pesquisa, tirando a parte acadêmica do mestrado e doutorado, ela se tornou algo menos, né, digamos assim, formatado, pesquisas pra curadoria, pesquisas mais soltas, mais livres, assim, então, a aula exige que você pesquise, né, não dá pra você dar aula sem pesquisar, sem ler, e a gente aprende muito com os alunos, usando troca, né, assim, então, é engraçado, né, quando você falando, dei aula em um monte de lugar mesmo, assim, antes de chegar na PUC, assim, que já tô lá há 10 anos, passei pela FAAP, Escola da Cidade, Belas Artes, mas é Unicid, e foi muito legal um momento que eu fui da aula no ensino médio pra escola onde eu tinha sido aluno, que foi muito legal, no Ítaca, me chamaram pra dar aula, fiquei tão feliz, assim, porque é legal quando você dá aula na escola que você estudou, né, assim, foi, eu me via naqueles, eu dava aula pro segundo, segundo, terceiro colegial, assim, e depois de 10 anos saindo da escola, voltei como professor, foi interessante, assim, esse reencontro, e acho que a educação, pensando hoje, é o lugar mais importante pra gente atuar, né, e acho que hoje em dia eu penso a curadoria como educação, como formação, né, acho que a gente como curador tem um compromisso, né, de formação do público, ou dos públicos, de formação em arte, então, pra mim, é quase inconcebível pensar uma exposição sem pensar, né, o aspecto educativo de uma exposição, então, acho que eu acabei vindo, né, com esse olhar muito do crítico, claro, porque foi aí que eu comecei, mas, da mediação, e fiz, né, fiz, como é que chama, trabalhei como educador de exposições, naquela Brasil Mais 500, no ano 2000, que foi também um lugar onde muita gente trabalhou, né, então, a ideia da educação cada vez se mostra mais importante, se mostra mais fundamental a gente atuar como educador, e acho que é aí que faz a diferença, não tem outro lugar pra gente atuar se quer, de fato, agir sobre o mundo, pelo menos no modo como eu vejo, assim, quem não sou artista, sei lá, pra mim, agir sobre o mundo é contribuir pro pensamento, pra reflexão, e isso, isso pode, aos poucos, né, criar uma bola de neve, não tem, os países que conseguiram sair do buraco investiram em educação, a gente ainda, a gente ainda não chegou nesse, nesse lugar, né, você também é professor, né, Rafael, então, acho que tem um pouco disso, né, esse, não dá pra separar, né, nossa atividade de pesquisa do trabalho de professor, né, não, concordo, é, absolutamente, concordo, 500%, assim, eu só acho curioso perceber como, em alguns discursos de curadores, a educação não ocupa esse lugar, né, assim, eu acho que também vem, depende muito do lugar social, de onde você veio, do que você precisou fazer também, né, pra, pra se virar, eu acho que tem muita, tem muita, né, sempre, é muito existencial também isso, né, nem todo mundo, e também, o lugar do educador é esse lugar de uma certa berlinda, né, você tá ali, você fala coisas, você tem um retorno, e dentro de uma postura, dentro de uma concepção mais autoritária, né, do que poderia ser curadoria, algumas pessoas não querem esse bumerangue de volta, né, não querem esse, esse retorno pra, pra, pra você, daí, depois dessa sua fala ótima sobre essa relação entre curadoria, educação, e também, enfim, você como educador, já que você já falou aí, né, desses 10 anos que você trabalha na PUC de São Paulo, eu queria que você contasse um pouco sobre essa criação da graduação em arte, história, crítica e curadoria, porque eu imagino que você esteja, de certa maneira, né, tenha estado envolvido nisso, e claro, ser coordenador do curso hoje em dia, né, e acho muito bacana porque, eu, por exemplo, eu fiz o ERJ, e lá o ERJ foi a primeira universidade do Brasil a criar a graduação em história da arte, em 2002, essa geração de Roberto Conduru, Vera Beatriz Siqueira, Alberto Cipniucchi, Sheila Cabo, todo esse, esse, esse pessoal, e aí me parece que, enquanto isso, a primeira graduação no Brasil que proclama curadoria, a primeira graduação em curadoria, também, é da PUC de São Paulo, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o curso, como é coordenar o curso, enfim, como é que você pensa, né, essa, a presença, né, desse curso nas universidades do Brasil. Eu não participei da concepção do curso, né, da primeira concepção, do primeiro projeto pedagógico do curso, eu prestei um concurso em 2010, né, que eu entrei, né, na PUC, em 2010, comecinho, acho que janeiro, fevereiro de 2010, em março já começou a aula, no final de fevereiro começou a aula, mas acho que o que eu, de fato, esse é o primeiro, hoje em dia eu sou coordenador do curso, porque também a grande parte dos professores mais antigos acabaram se aposentando, se afastando, e aí, de fato, esse, até onde eu sei, é o primeiro curso de graduação que traz o nome curadoria no título, embora não seja um curso de curadoria apenas, né, é um curso de crítica de arte, história da arte e curadoria, com disciplinas, é um curso teórico, com disciplinas, aproveitando muito essa tradição da PUC de São Paulo, humanista, então tem disciplinas de departamento de ciências sociais, antropologia, ciência política, arte política, tem disciplinas do jornalismo, que é muito forte na PUC, até o Fábio Cipriano foi o coordenador anterior, hoje ele coordena o curso de jornalismo, e eu acho que esse curso é importante porque justamente pensa que a curadoria não pode ser exercida sem ter uma relação com o campo da crítica ou da história da arte, acho que isso é fundamental, porque uma coisa é se fazer um curso de curadoria, outra coisa é se fazer um curso que pressupõe a história da arte, a crítica e a curadoria conectados uns aos outros, e esse campo da filosofia, que tem disciplinas do departamento de filosofia também, tem disciplinas de várias áreas, da arte do corpo, que na PUC também é forte, do multimeio, do audiovisual, então tem pesquisadores de vários cursos que acabam sendo muito importantes para dar essa multiplicidade para essa graduação, que vem também, claro, no momento, acho que o curso é criado em 2000 e... esqueci o ano que ele é fundado, eu entrei em 2010, acho que dois anos antes, 2008, eu acho que ele é fundado, eu entrei no segundo ano do curso, em 2018, acho que a gente fez lá os 10 anos, e acho que o Brasil estava no momento, em 2008, o Brasil vivia uma euforia, o meio cultural muito bem estruturado com editais, acho que uma necessidade de formação na área, então acho que esse curso nasce muito por uma demanda de profissionais que sejam formados, porque é isso, a curadoria, qualquer um pode se intitular curador, como qualquer um pode se intitular artista, então virou uma coisa assim, e todos os curadores, basicamente, vieram das áreas desde o direito até o jornalismo, desde a economia até a filosofia das ciências sociais, até, sei lá, pessoas que vieram, obviamente, muitas das artes visuais propriamente ditas, então tem muita variedade de formação, mas acho que talvez no futuro, já no presente, se exige uma entrada no circuito que está cada vez mais profissional, com o mercado dominando, as feiras crescendo muito, mesmo, agora a gente está em uma época de crise econômica, mas a gente viu um crescimento enorme do mercado de arte nos últimos anos, mesmo com algumas crises que a gente teve desde 2014 e em diante, acho que a gente passou por uma série de crises econômicas, mas ainda assim o mercado de arte não sofreu tanto quanto outras áreas, e acho que, quando digo mercado, também o circuito da arte como um todo, em São Paulo, durante essa crise de 2014 até hoje em dia, inaugurou dois SESC, o Instituto Moral Salles, Japan House, mesmo durante essa crise econômica, a economia da arte estava se movendo, teve se movendo, então acho que esses cursos de graduação vêm para atender uma demanda do campo da pesquisa, muitos vão para a pós-graduação, muitos vão trabalhar com produção, vão trabalhar com educação e museu, muitos vão trabalhar com curadoria, com espaços independentes, então é um curso que é novo relativamente, tem 12 anos, mas acho que se firmou nesse momento, apesar da crise enorme que todos estamos sobre, a gente não sabe como a universidade particular vai dar conta disso, muita evasão, desemprego, a coisa da pandemia veio com uma crise econômica muito forte, que a gente não sabe como que isso vai a médio prazo se refletir no nosso meio, mas eu acabei sendo meio que obrigado a assumir essa coordenação, porque é isso, é uma conta ali, ou você toma aquilo, ou você deixa o negócio se afundar, mas é bom que eu só posso ficar por mais um ano, porque tem um mandato, tem eleição, e você não pode renovar, ainda bem, então eu não vejo a hora, porque eu estou com tanta demanda agora com a coisa do Manc, que está difícil dar conta de aula, coordenação, curadoria institucional, isso está uma loucura. E, assim, claro, imagino também que alguns estudantes, alguns e algumas entram no curso com esse desejo de ser curador e curadora, de trabalhar diretamente na área, e queria perguntar se você já parou para pensar um pouco como que é o perfil dessas pessoas, e como que você poderia comparar isso com o seu próprio perfil daquele pessoal todo da revista Número, e outras pessoas que começaram a curadoria mais ou menos junto contigo, se você percebe semelhanças, diferenças em, sei lá, em temas de interesse, em questões de interesse, ou mesmo nas mídias, porque se você falava ainda há pouco da revista Trópico, do UOL, hoje em dia a gente vive esse momento do Instagram, do Facebook, é uma velocidade muito diferente daquela época que já era veloz. Eu queria só que você comentasse um pouco sobre essa diferença geracional que você deve estar percebendo junto com os alunos. Ah, sim, é muito diferente, realmente, 20 anos, mais de 20 anos faz toda a diferença e o mundo mudou muito e as demandas dos artigos, de fato, acho que grande parte dos alunos entra com uma demanda de, com desejo de ser curador, coisa que na minha geração a gente não tinha tanto esse desejo, não é que não tinha, até tinha, mas assim, pelo menos o grupo onde eu circulava ali na filosofia, a demanda era ser crítico, é isso que a gente queria muito, a curadoria acabou que virou um desejo, não vou dizer que não era, se tornou, e aí eu persegui isso, mas tem uma aura na ideia de curadoria ainda hoje, apesar dessa palavra ser muito, pouco precisa, no que ela designa, porque ela designa tanta coisa diferente, mas acho que no curso a gente faz questão de tentar associar com o campo da pesquisa, e não só com uma escolha, uma seleção, tirar essa palavra de um lugar mais do senso comum para associar o campo da pesquisa acadêmica. de fato, era outro mundo, a internet estava começando, não era uma coisa, uma imagem, Instagram, não tinha mídia social, não tinha, claro, abre muitas possibilidades, por exemplo, uma conversa como essa não seria possível há 20 anos, mas acho que as questões são outras, eu vejo na moçada uma questão muito forte para discutir sexualidade, gênero, questões raciais, isso está nessa geração como uma vontade de transformação e coisa que essas questões não eram tão discutidas há 20 anos, você vê que hoje parece que são as questões fundamentais, e são de fato, não estou nem um pouco dizendo que não são, mas assim, isso não era uma preocupação há 20 anos, parece, pensar isso pela arte, isso, e a sua geração nova veio com tudo, e acho que é muito bom que acontece uma coisa lá nos Estados Unidos e a coisa reflete aqui no mesmo instante, falando do assassinato do George Floyd, como que isso... Claro que o mundo já era globalizado desde os anos 90, mas a comunicação, essa coisa da rede, da imagem, e a importância que a imagem adquiriu, acho que ninguém de nós poderia prever que a gente ia ser tão mediado pelas imagens e que a imagem ia ser tão mais importante às vezes do que a própria escrita, no sentido da circulação da rede, porque uma revista como a Trópico era uma revista de texto, uma revista com textos longos, e a vantagem era assim, nossa, como não tem a limitação do papel, você pode escrever bastante, escrevi um monte, entrevistas longas, entrevistei o Bento textos longos na internet, e o vídeo tomou muito lugar, tanto que a gente estava fazendo por vídeo, parece que talvez há 20 anos você fizesse uma série dessas com entrevistas escritas, agora não tem mais essa possibilidade muito. Totalmente, totalmente. Totalmente não, total, sim. E também um interesse talvez maior na moralidade hoje em dia, que volta, muitos cronadores falam, que fazem vídeo, que não querem justamente essa fala mediada pela escrita, assim, a fala mais espontânea, enfim. Cauê, eu queria que, então, falar, já que a gente falou desse seu lado educador, escritor, essa relação com a arte moderna, essas primeiras experiências com curadoria, Amira Shandos, um monte de coisa, eu queria que voltar a atenção para alguns projetos grandes que você fez, que eu acho importante comentar, então vou começar a pedir para você comentar um pouco sobre a sua experiência na Bienal do Mercosul em 2011, a primeira Bienal do Mercosul que eu fui, e era a Bienal, tinha o José Roca como curador-chefe, tinha, enfim, uma série de curadores e curadoras, tinha você, Fernando Albuquerque, tinha Aracia Amaral, queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que foi essa experiência para você? A experiência da Bienal do Mercosul foi muito importante na minha trajetória, conhecer o Roca foi incrível, um grande curador, pesquisador, uma figura muito generosa, e acho que foi a oportunidade que eu tive de conhecer, de viajar, de conhecer arte latino-americana, que eu conhecia muito pouco, essa coisa do Brasil muito fechada, e acho que tive contato com outros curadores que eu mantenho, contato como a Alexia Tala, que até hoje tenho contato com ela, foi muito importante, assim, a própria Araci, que eu tinha contato, mas, assim, trabalhar com ela, embora a gente não tenha trabalhado no mesmo segmento, fazer reuniões com ela foi muito importante, foi muito relevante o fato do Roca ter chamado o Pablo Elguera para ser uma espécie de curador pedagógico da oitava e binária do Mercosul, e essa ideia de que possa existir trabalhos que eles mesmos já sejam uma proposta pedagógica, que isso foi muito importante, e a Bernal do Mercosul tinha uma tradição muito forte de educação, acho que até a Bernal de São Paulo copiou o modelo do Mercosul, acho que muito pelo Justo que trouxe, Justo Verlank que trouxe esse modelo, porque ele foi da Bernal do Mercosul e veio para a Bernal de São Paulo, de ter um educativo permanente, independente de ter ou não um Bienal naquele ano, a Bernal de São Paulo tentou fazer isso, mas depois acho que desistiu, não sei se isso continua ainda, mas por ter um educativo muito forte e vi uma figura como o Pablo Logueira que vinha com a proposta de trabalhos mais relacionais, que traziam questões educativas no seu interior e é isso, de que integrar o educador no processo de seleção dos artistas foi super importante, acho que muito talvez vai se refletir depois quando fiz o Panorama da Arte com a Cristeja, a gente também trouxe questões educativas para o panorama desde a concepção, então de fato foi uma pesquisa muito intensa porque é isso, um ano basicamente muita passava algumas semanas no Porto Alegre com reunião das oito da manhã às dez da noite às vezes foi muito intenso sem contar as viagens foi um aprendizado acho que talvez ali foi a grande escola de curadoria para mim ter contato com José Roca com os outros curadores porque até então era muito mais uma coisa é isso, a gente nunca teve aula de curadoria a gente foi fazendo foi escrevendo e ali vendo como que o Roca trabalha trabalhava foi uma escola mesmo e aí claro já que você falou do panorama da arte brasileira eu te pedi para também comentar um pouco sobre ele eu queria e aí eu estava basculhando entrevistas contigo no YouTube e aí em 2011 você deu uma entrevista eu acho um depoimento do prêmio Pipa em que você fala uma frase que eu achei que você poderia comentar enfim essa frase em relação ao panorama da arte brasileira por mais você ter falado um pouquinho sobre ela você fala uma hora que você uma das coisas que mais te dá prazer pelo menos aquele momento era uma das coisas mas dava prazer era o ato de você poder comissionar uma obra de você poder ver um trabalho aparecer desde o zero e se colocar ali no lugar do curador que é uma espécie de observador ou de comparsa do artista eu queria que você enfim falasse um pouco sobre o panorama e falasse um pouco sobre essa perspectiva também olha só não sabia que me dava não lembrava dessa frase mas sim é muito dá prazer no sentido de que é uma postura diferente de você selecionar uma obra de um acervo e você acompanhar o pensamento do artista acompanhar as dúvidas os caminhos as idas e vindas acho que essa coisa de comissionar a obra tem muito a ver com uma parceria uma confiança você não vai comissionar a obra pra alguém que você não confia pra alguém que você não conhece a trajetória e alguém que você não sabe muito o que esperar também você sabe um pouco do que pode vir dependendo do artista que você trabalha então acho que isso é um talvez tenha sentido não sei não me recordava dessa frase mas acho que é um pouco isso essa relação como a gente falava agora há pouco do crítico curador como como o interlocutor do artista e não como como aquele que vai julgá-lo o panorama foi muito legal fiz junto com a Cristiana Tejo uma curadora que naquele momento vivia em Recife ela está em Lisboa hoje hoje não já faz alguns anos e essa ideia de fazer junto foi muito importante como a Bienal também foi uma coisa coletiva mas foi legal ter a troca com a Cris ter também viagens o importante também do panorama que ele permitiu que nós fizéssemos viagens pelo Brasil foi um panorama que se propôs a ser bem panorâmico outros não tinham essa preocupação tão panorâmica assim então eu fui para Belém nunca tinha ido para Belém e foi pelo panorama que eu pude lá conhecer um pouco fiquei uma semana uns 4, 5 dias visitando ateliês conhecendo a produção como eu tinha feito uma coisa muito forte lá em Porto Alegre no Sul eu nem fui para Porto Alegre a Cris que foi para o Sul então foi legal essa troca e ela de Recife então eu fui também para Recife ela veio para São Paulo então até de poder viajar foi muito importante e o panorama acabou que a gente elegeu essa ideia das viagens como fundamental os circuitos as idas ia para uma cidade visitar ateliê chegava lá o artista estava em residência em outro lugar não podia então tem um pouco disso a gente começou a perceber que essa a ideia de circulação da itinerância do itinerário era muito relevante para entender a arte daquele momento em que talvez 2011 tenha sido o auge dessa maturidade do circuito e das residências e das viagens e como que a circulação da arte foi muito intensa e agora claro nesse momento da pandemia tudo isso parou interrompeu mudou um pouco o ritmo e aqui em momento o ritmo era bem acelerado e acho que o panorama acabou refletindo um pouco isso tentou refletir e acho que foi um panorama que também olhou para aquele panorama que o Ricardo Basbal o Ricardo Rezende e o e o Paulo Reis tinham feito dez anos antes né que trouxe alguns trabalhos de coletivos de artistas muitos alguns artistas né do panorama que a Cris e eu fizemos revisitou né algo daquela de questões que estavam ali em 2001 agora pensando em você falar sobre o panorama eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver também com o fato de você estar em em São Paulo me parece que era um esforço do panorama que vocês fizeram mas eu queria você falar assim de maneira mais ampla que é um pouco sobre essa presença né tão forte da própria cidade de São Paulo e muitos curadores nascidos aí que eu entrevistei né então tem pessoas que por exemplo tem uma trajetória inteira apenas da cidade e uma trajetória inteira de só trabalhar com artistas de São Paulo que definitivamente não é o seu caso mas eu queria te perguntar assim como é que você acha quais as táticas e formas né de dessudestizar digamos assim arte contemporânea no Brasil né assim como você né curadora enfim nascido e criado aí e agora né vinculado ao humano de novo pensa que assim como se pode dessudestizar ou criar outras narrativas né para além do do sudeste na arte no Brasil pois é eu acho que teve um certo momento da 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 história recente do Brasil que houve um movimento do governo brasileiro do Ministério da Cultura de descentralizar o circuito Gilberto Gil e o Juca Ferreira foram muito claros nisso né uma política nacional para as artes que que buscou né é fomentar realidades pelo Brasil todo com editais que contribuiu para isso contribuiu muito para isso naquele momento né e acho que de lá para cá a gente teve um recuo né e acho que pela pela questão do poder econômico estar muito centralizado aqui no no sudeste é natural que todo mundo venha para cá né que todos os artistas e ou curador todos não mas grande parte né passem por aqui em algum momento porque é aqui que tem a possibilidade de né de comercializar né então acho que isso vai muito pela questão econômica sem dúvida né e acho que para mudar isso para além de posturas curatoriais de vontade de pesquisa vontade de viajar mas às vezes também não é tão simples viajar assim ah vou pegar um avião vou para Belém do Pará fazer um trabalho de pesquisa porque não é assim não é tão fácil né assim ter disponibilidade ter dinheiro ter verba para conseguir executar esse trabalho de campo então eu acho que para além das questões propostas curatoriais pessoais é um projeto político de país que a gente quer fazer com esse país se é fazer uma coisa mais igualitária nas regiões né ou é manter essa centralidade no sudeste nos Estados Unidos não você vê que qualquer cidade que você vai tem um grande museu né você vai num estado mais afastado tem a história da arte ali tem tem uma política ali por mais que seja super liberal tem projetos de desenvolvimento regionais assim no campo da cultura também né enquanto que aqui né a gente às vezes nem consegue se aproximar do que do que tem numa São Paulo sequer consegue se aproximar do que tem numa cidade entre aspas periférica né nos Estados Unidos assim não que eu acho que ele seja um modelo pra gente ficar olhando não é se trata disso mas assim pensar em políticas né não tem outro jeito né políticas que passam pela educação sem dúvida né pela questão da universidade da educação formal não formal e da institucionalização né não tem outro jeito né é você teve em Phoenix né assim no Arizona então é um é um é um exemplo né de um lugar que tem enfim museus e coleções etc e quando você tenta dar um né copiar e colar essa realidade pro Brasil é realmente muito discrepante né assim enfim o dinheiro também é muito discrepante né é museu de Phoenix que você fala pô Phoenix não é Texas não é uma uma quando você pensa em Estados Unidos você não pensa em Phoenix né você pensa em Nova York e aí você vai trazer pô o museu de Phoenix é maior que o MASP de São Paulo sabe então você imagina você comparar Phoenix com com sei lá com Recife né e você vê a diferença né assim se com São Paulo já é discrepante eu vou comparar Phoenix com Fortaleza sabe como que 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 é é é desigual mesmo a gente vive num país muito 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 desigual não só por classes sociais mas também por regiões né a gente falava disso agora há pouco da dificuldade de chegar curadores do da região norte como que né você tem feito essa pesquisa né e não é tão simples assim né dificuldade porque a realidade institucional é muito diversa da região do sudeste né sim sim totalmente agora me chama a atenção então já que a gente falou sobre isso né falando do padrão da arte brasileira falando sobre esse tópico agora me chama a atenção a opção que você e o Luiz Camilo Osório tiveram no pavilhão do Brasil na Benal de Veneza né que era de reunir a Berna Reale o André Comazzo e o Antônio Manuel né então claro você tem enfim Antônio Manuel que eu acho que é português né enfim mas que se não me engano nascido em Portugal né que vive grande parte da vida no né assim no Rio de Janeiro a Berna do Pará e o Comazzo de São Paulo então enfim só fiquei pensando que na maneira claro sutil pontual mas já propor pelo menos um cruzamento de artistas que não são todos do sudeste né então queria que você falasse um pouco assim dessa experiência também de fazer o pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza e claro né assim num ano também eu sei que isso é um assunto espinhoso mas num ano também que quem assina a curadoria da Bienal de São Paulo é o Charles Esche né assim então como é que foi pra vocês lidarem com essa responsabilidade com essa e com essa assinatura de curadoria que não se que tradicionalmente né é dada ao curador da da Bienal de São Paulo é eu eu recebi um convite do do Camilo né ele que me ligou pra me convidar pra ser o assistente curador assistente esse era assim que eu assinava né e sem dúvida é muito espinhoso né essa coisa tem tem colegas que acusam né como assim você vai aceitar um convite depois porque assim sem dúvida houve uma um atrito ali entre entre a Charles Esche e a Fundação Bienal quase que a Bienal nem abre ela é tem uma série de problemas ali do boicote teve uma série de questões e fiquei sabendo depois que que estava assim programada para o Charles Esche fazer a curadoria do pavilhão de Veneza e acho que a Fundação Bienal não quis que ele fizesse rescindiu o contrato mas fiquei sabendo isso logo um pouco depois da do convite ou na ocasião do convite ali que que me foi feito pelo Camilo mas que o Charles Esche não ia fazer já estava dado não é que o Camilo ocupou o lugar dele foi feito um convite para o Camilo e que ele estendeu como um assistente e espinhoso mas também vejo com naturalidade não acho que isso não é de errado embora tenha muita gente que aponte o dedo para mim como você foi aceitar isso exigindo uma cobrança assim olha ninguém poderia ter aceitado toda comunidade deveria ter feito um protesto um boicote ou algo assim para impedir e acho que não vejo não vejo que essa seria minha tarefa assim como quando eu olho para a Mira Schender e vejo que ela participou da Bienal do Boicote em 69 não foi como alguém que fura o boicote ao contrário foi como alguém que conseguiu mostrar no interior algo que sim porque a ideia do boicote ela é muito pouco eficaz às vezes para você conseguir levar as questões e acho que a curadoria que a gente fez em Veneza propôs uma discussão de uma uma espécie de de arco histórico que vai de Antônio Emanuel com filme nos anos 60 até um trabalho mais recente passando pela 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 comadre comados que era assim ali logo depois das manifestações de 2013 e o título que até o Camilo sugeriu veio de uma de uma placa que ele ele viu na na manifestação na mídia é tanta coisa que não cabe aqui um pouco não acho que que o que a nossa curadoria tenha sido de algum modo algo chapa branca ou próximo disso né assim inclusive eu lembro de ter sido questionado lá assim por brasileiros que visitaram né na abertura mas como assim que imagem do Brasil vocês estão passando como assim o vídeo da Berna era gravado num presídio sabe que imagem é essa né o Tano Manuel com aquelas coisas quebradas aqueles buracos o narcomato também com um trabalho que tinha todo cheio de grade que exigia né todo um caminho um lugar cercado então essa coisa do aprisionamento estava muito forte ali na na exposição e e acho que foi muito importante naquele momento o Brasil ser representado daquele modo muito melhor do que não ter nada né ou de esse ano não vai ter porque a Bienal é claro acho que essa coisa não ter nada não estava muito em estava muito em pauta né mas assim eu não 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 acho também que que fiz nada de errado né acho que não depõe contra mim ter aceito o convite do Camilo para ser seu assistente e desenvolver um trabalho que eu acho que foi muito bem realizado eu tenho orgulho do trabalho realizado lá em Veneza claro não claro com certeza sim e acho que também é bacana nesse sentido que a gente estava falando o Einstein também escolher artistas que apontam para esse lado da da violência mas que são de gerações diferentes tem linguagem diferente e tem posturas assim né em relação ao tópico da violência muito diferente também né é daí Cauê nesse mesmo ano de 2015 você fez uma outra exposição que me chama a atenção que é essa retrospectiva do Sérgio Camargo do Tao Cultural junto com o Paulo Sérgio Duarte e a gente já falou sobre a sua relação com uma certa ideia de arte moderna no Brasil ou essa passagem aí do moderno contemporâneo queria que você falasse um pouquinho sobre essa exposição que foi uma exposição grande mas talvez mais do que isso né eu queria que você comentasse um pouco sobre como que é né o modus operandi seu quais são os desafios assim de lidar com uma exposição focada num artista já falecido que lida muito com a ideia de arquivo né de coleções privadas de coleções públicas só porque enfim como eu acho também que esse canal tem um caráter de certa maneira didático né eu acho que muitas pessoas não tem muita noção das né dificuldades enormes se organizar qualquer exposição retrospectiva de um artista como o Sérgio Camargo no Brasil e no mundo né então se pudesse falar um pouquinho seria bacana essa exposição surgiu de um convite do Itaú Cultural que convidou o Paulo Sérgio e eu né mas daí nesse caso eu não era assistente do Paulo Sérgio eu era um colega né e foi muito bom trabalhar com o Paulo Sérgio porque ele conheceu o Sérgio Camargo já tinha escrito vários textos tinha uma proximidade histórica e eu tinha uma curiosidade uma vontade já tinha trabalhado com a Mira Schendel que foi muito próxima dele tinha feito uma dissertação sobre o sobre o Itzica e a importância do Sérgio Camargo né para tanto para Ligia Clark como para a Mira como para o o Itzica entrar na Europa né foi muito via Sérgio Camargo e eu me beneficiei também do do fato de de todo o arquivo né do Sérgio Camargo tá no no IAC né e já tá digitalizado já tava o arquivo claro não tá organizado acho que tá organizado assim ele claro como todo arquivo né você tem mil modos de entrar no arquivo e foi muito legal poder poder assim citar tudo online né assim de poder pesquisar diferente do Hélio que a gente tava colocando online ali quando eu fiz aquele projeto o IAC já tinha feito esse trabalho então foi muito legal encontrar carta do troca de carta do Zizman na hora do Zizman com Sérgio Camargo assim foram achados que eu falei nossa não sabia que eles tinham se correspondido mas sim é um é um trabalho né de retrospectiva um trabalho de além da questão do arquivo e atrás de obra né atrás de colecionadores e atrás de né de instituições pedir autorizações e claro que o conhecimento do Paulo Sérgio foi fundamental né ele conhece muito do 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 Sérgio Camargo a gente tentou montar depois um uma uma reconstrução uma nova versão do ateliê dele no subsolo Itaú que foi muito bacana assim foi um trabalho de de trabalho mais histórico mesmo né de entender ali a gênese da produção lugar da da elaboração mas como você sabe montar exposições assim no Brasil exige claro é muito caro seguro é caríssimo do Sérgio Camargo e aí também que a gente conseguiu ter um patrocinador bem forte por trás para viabilizar isso né é e daí também me parece enfim já caminhando aqui para um para um fim das perguntas e aí me parece também que é curioso e não sei se você tinha pensado nisso antes também se foi uma coincidência que claro na sequência da exposição do Sérgio Camargo e na sequência também da Bienal de Veneza você começa a trabalhar no MUB e claro que é o museu brasileiro é o museu brasileiro da escultura e ecologia não é isso? isso né? sim é isso hoje em dia mas nem sempre foi assim tá não então porque claro Sérgio Camargo enfim é um dos grandes pensadores dessa relação entre plano e bidimensionalidade tridimensionalidade na arte brasileira um dos vários já que a arte brasileira também melhor dizer na arte feita no Brasil ela tem muitas vezes essa relação esses grandes nomes todos como Hélio como Elijah Clark Elijah Pap todos pensam muito o espaço então queria que você comentasse um pouco assim claro a gente poderia fazer a entrevista inteira sobre isso né mas é sobre sua trajetória como um todo como é que foi essa passagem pelo MUBI que é uma passagem longa de quatro anos que você fez um monte de coisa assim enfim enfim não quero criticar nenhuma direção anterior nem sei direito as direções anteriores assim de cabeça mas me parece que você de certa forma reatrai a atenção da comunidade artística e da mídia também pro MUBI e também o que eu acho bacana é que me parece também que você pensa a escultura de muitas formas não se trata de nenhuma maneira né assim uma série de exposições apenas com obras tridimensionais exposições sobre som tem um projeto como por exemplo sobre o Burle Marx né que também dialogou com a ideia de tridimensionalidade então fiquei pensando em te perguntar assim como é que foi passar por lá e como é que suas experiências anteriores também e as experiências de lá contribuíram para te informar sobre uma certa ideia do que pode ser escultura né o que pode ser essa escultura em relação a uma certa ideia de ecologia também é claro daria para falar muito sobre isso né mas só para tentar não me alongar de fato o MUBI era um museu com muito pouca repercussão na comunidade artística no circuito da arte da cidade pelo menos né de São Paulo até aquele momento teve momentos muito importantes nos anos 90 começo dos anos 2000 mas e aí quando eu cheguei no museu bom pediram um projeto antes né fiz um projeto e o projeto foi escolhido era apenas museu brasileiro da escultura né e eu fui estudar a história desse museu com a formação como que ele surgiu por quê e descobri o projeto fui atrás de Paulo Mendes da Rocha que foi arquiteto né que projetou que teve ganhou o concurso para projetar o museu e encontrei lá no projeto Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia isso estava colocado no início né a questão ecológica era muito mais importante do que a questão do que a questão escultórica porque ali era uma área verde que foi devastada para a construção de um shopping center e a comunidade do Jardim Europa muito poderosa conseguiu fazer com que desapropriassem o terreno e em vez de construir um shopping construísse um museu e a escultura entrou um pouco depois porque a rua de trás acredito eu seja por isso era a fundação do Vitor Brechere e acabou que ficou o Museu de Escultura e Ecologia mas a questão ecológica foi um pouco a origem daquele museu né e aí a gente a gestão buscou renomear Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia e muito veio sem dúvida acho que o trabalho com o Hélio foi fundamental de entender a noção de arte ambiental não tem como um museu que é escultura e a ecologia se eu pudesse eu teria colocado o Museu de Escultura e Ambiente mas a ecologia já estava lá no passado não inventei esse nome o nome existiu eu estava no projeto do Paulo Mendes da Rocha então só resgatei o nome do projeto inicial e aí a ideia de uma escultura no campo ampliado ou da noção de instalação ou a melhor definição seria da arte ambiental que tem essa relação com o campo da ecologia e da ciência uma ciência foi um caminho de encontrar um rumo para aquele museu que tivesse a ver com a sua própria história e que não ficasse tão fechado no campo da escultura porque quando a gente fala escultura a gente ainda pensa em uma coisa mais moderna Sérgio Camargo mais fechada nela mesma e a ideia de abertura do museu como praça e acho que o trabalho emblemático que está lá está exposto agora é o trabalho da Laura Vint que é feito com bruma com fumato não tem limite ele ocupa então a ideia da ecologia está num trabalho como aquele do ambiente e vem de um trabalho porque ela também trabalha com a escultura com a mudança de matéria com a pedra com o gás com o líquido com os vários estados da matéria e acho que todo o trabalho foi nesse sentido de trazer uma questão do que se chama de arte ambiental para o museu que era conhecido entre nós como um museu brasileiro de eventos a gente o apelidava porque só tinha eventos aluguel salão era uma coisa isso que acontecia até então e nem tinha curador na verdade não é que se trata de criticar a curadoria anterior ele ficou anos sem curador então também pouco disso uma ausência de política de construção de acervo ausência de linha curatorial pela administração que tem lá a Marilisa que é um caso bem estereotipado do que seria uma presidente de museu que acabou levando o museu para um lugar de fato insignificante no nosso meio cultural e que graças a um grupo de pessoas de apoiadores o Paulo Mendes da Rocha que foi muito importante a Flávia Veloso e todo um campo um grupo de pessoas que contribuíram para aquilo e os artistas que prontamente falaram nossa que legal vamos recuperar o lugar então os artistas doaram obras os artistas participaram ativamente na construção sem verba no momento sumiu o Mubi em 2016 no ano do impeachment do golpe da Dilma de uma crise econômica que se estendeu e apesar disso tudo é possível com muito pouco construir alguma coisa muito precário no sentido material do termo mas você vê que a cidade queria o meio artista queria se apossar daquilo então eu fui muito mais alguém que fez um pouco essa ponte essa mediação para que os artistas se reconhecessem nesse espaço e estou muito feliz que a Galciane esteja à frente do Mubi acho que é muito bom para o museu poder contar com a experiência dela também e toda uma série de questões que ela está trazendo e espero que o museu tenha recuperado é claro que o museu está com 20 anos de imagem ruim acho que demora mais uns 20 anos para que ele consiga ganhar um peso institucional e acho que ele está no caminho certo com a Gal agora uma pergunta que vai aparecer um pouco cretina mas vou fazer porque acho que é importante também para quem está ouvindo como montar uma programação de exposições no museu essa temporada longa também impede uma programação impede entender como resulta que você faz que expectativas são criadas como é que foi para você pensar a programação do Mubi nessa temporada olha foi muito feito com quase nada quando você fala da exposição de arte sonora chegou um momento que não tinha dinheiro para nada não tinha dinheiro para transporte para seguro então troquei uns e-mails com os artistas e troquei com o Floriano Romano falei Romano vem para cá fica em casa e vamos pensar uma exposição de arte sonora porque eles pesquisam isso mas assim sem seguro sem verba para nada a gente conseguiu verba para comprar umas caixinhas de som e uns players o museu ficou vazio completamente nada porque não tinha dinheiro mesmo assim a gente ocupou o museu inteiro com caixinhas de som que eram invisíveis com luzes e com algumas como é que chama quando a pessoa chegava perto tinha um um player que ativava ali então pensando a ampliação do campo da escultura depois eu tive um momento que eu pude fazer um trabalho com esculturas sonoras daí sim esculturas que emitem som mas foi sempre tentando ampliar então exposições no campo da ecologia no campo do meio ambiente me aproximei de uma pesquisadora Lúcia Loman que pesquisa a história da Amazônia a botânica a coisa dos viajantes e fiz algo com ela me aproximei do Guilherme Wisnik que foi uma figura muito importante porque ele tem conhecimento do trabalho do Paulo Mendes da Rocha fizemos uma exposição juntos a partir do Paulo Mendes então como que foi de modo geral olhar para a história do museu quem são as duas figuras mais importantes Paulo Mendes da Rocha e Bulemax um fez o Jardim outro fez o Prédio então fiz duas exposições focadas nele pensando na questão do ambiente da ecologia me aproximei de algumas ONGs S.S. Mata Atlântica WWF várias ONGs que na Projeto Tamar que fizemos uma exposição sobre isso foi bem naquele momento do momento que Bolsonaro tinha entrado no poder aquele caos foi um ano passado um ano antes desse caos que se repetiu agora com o Pantanal e a exposição estava planejada mesmo antes da eleição e dessa catástrofe então foi foi pensar foi o que deu para fazer também cheguei no museu não tinha programação não tinha nada aí fiz uma exposição com vídeo que também é isso não tem seguro não tem transporte mas como tinha que alugar equipamento só tinha dinheiro para alugar por uma semana a exposição durou uma semana só com vídeo ocupando o espaço todo e aí conseguindo apoio o Raul Mourão chamei ele para fazer um negócio com os tubos e ele topou fazendo a raça também com quase nenhuma verba conseguimos ele tinha um contato com a empresa de tubos e montou um monte de escultura de tubos misturas cinéticas o Albuano Afonso também foi muito solícito de levou as coisas no carro dele foi muito o envolvimento de artistas que pudessem contribuir e aí a ideia de fazer um acervo de obras-projetos também a percepção de uma falta de um como o Mourão não tem acerva técnica de uma política de acervo que pudesse pensar arte contemporânea e aí você vê a Lúcia Koff fez um bom trabalho que é com um filtro de luz a Laura Vinte doou trabalho lá com a Bruma a Carmela Gross doou um trabalho com luz e vários artistas a exposição que está abrindo agora nessa semana é um pouco isso esse acervo de trabalhos em que você guarda a ideia você guarda a documentação você guarda o registro você guarda o projeto e nós temos a guardar a materialidade do trabalho a parte física e o museu espero que tenha condições de no futuro remontar alguns trabalhos que quando terminam eles são desfeitos e joga fora e tem um projeto para poder ser remontado então também tem isso de buscar o que é possível e contar com muito apoio e o eixo curatorial estava dado a história do museu uma escultura que se aproximasse do ambiente da arte ambiental foi um pouco esse o caminho foi muito natural porque olhar para a história do museu não tem grande segredo olhar para de onde veio aquele museu foi um pouco isso que aconteceu ótimo ótimo daí uma última pergunta um tanto quanto óbvia antes de a gente trazer as imagens ótimas que você trouxe antes de eu mostrar é como estão os planos para o MAM de São Paulo que me parece que é um museu com uma estrutura bem diferente do MUBI e me parece também que tem um ato aí que eu não sei como é que você se sente com isso mas assim de você sei lá lá atrás ter feito retrato como imagem do mundo de 2005 ter feito panorama e de repente agora está no cargo de curador-chefe obviamente tem uma questão geracional tem uma questão de ciclo da vida enfim é muito resistencial e terapêutico falar assim mas é um fato isso acontece e vários curadores que eu entrevistei como sei lá Tadeu Chiarelli foi monitor do Maquiusp de repente dirigiu o Maquiusp ele contou como é que era a sensação estar nesse lugar então queria te perguntar quais são as expectativas como é que está sendo começar essa função nesse momento louco de pandemia e se você pode dar para a gente algum spoiler mesmo que distante do que você pretende fazer no Maquiusp você tem razão essa ideia de fechar um ciclo para mim é uma enorme honra me formei muito na exposição do Maquiusp ao longo da minha trajetória toda acho que vi todas as exposições ou quase todas as exposições nos últimos 20 anos do Maquiusp e aí sem dúvida é um museu com tamanho o Mubi é um jovem de 25 anos o Mubi foi dado 95 e o Maan tem 72 anos então você tem um peso diferente na história da cultura do país tem uma estrutura diferente mas também é isso mais uma vez um grande azar eu estou pegando o negócio num momento não só do país uma crise econômica sanitária política mas também uma mudança de gestão e com muito corte de verbas e com a crise econômica reflete obviamente a questão do patrocínio então está é é é um pouco isso eu acabo chegando nos lugares sempre na pior parte cheguei no Mubi no início da crise econômica ali do né do 2016 com a saída da Dilma e agora com essa situação da pandemia tenho ido muito pouco ao museu duas vezes por semana três agora vai aumentar espero que vá todos os dias daqui pra frente agora que está o museu reabriu semana passada mas não tem muito segredo também não é nada de spoiler assim acho que tudo que vou fazer eu já falei um pouco aqui diretamente né uma ênfase no educativo né que o museu já tem também isso é bom eu chego com um educativo forte um educativo que tem tradição um dos educativos mais fortes dos museus do país tem educadores muito experientes então com a vontade de integração maior do educativo com a curadoria a gente já falou bastante sobre isso a questão do professor uma ênfase em estudar o acervo do museu sem dúvida né lidar com um acervo muito rico de 5.700 obras um acervo enorme mas muito mais contemporâneo do que moderno e outra coisa que você já percebeu e você falou na primeira pergunta né uma vontade de entender arte moderna então poucos os curadores que se interessam por arte moderna hoje em dia e eu estou estudando arte moderna estou estudando a formação do museu estou estudando o acervo e claro estudei bastante porque foi um projeto a seleção porque tem a pandemia no meio mas eu fiquei seis meses em processo de seleção para ser o curador do museu começou em dezembro do ano passado e eu só assumi em julho projetos entrevistas e acho que talvez grande parte do fato de eu ter sido escolhido é porque talvez eu tenha sido o que mais demonstrou um interesse na arte moderna e o museu de arte moderna tem muito pouca arte moderna tem muita pouca tradição de arte moderna aqui em São Paulo e a exposição que o ano que vem ter a grade está voltada para isso para também não ficar arredondando apenas em tudo que já está sendo feito mas não que eu tenha programado foi também algo que era para ter acontecido nesse ano na gestão que o Felipe tinha programado então tem uma exposição as duas principais exposições do museu vão ser voltadas para a arte moderna uma que a Aracia Amaral está curando com a Regina Cheira de Barros e outra que a Marília de Similier está curando também que é a próxima exposição a abrir depois que o Antônio Dias fechar então tem isso muito forte parcerias com a Bienal parcerias com o Mac da USP do outro lado da rua que tem uma relação muito boa com a nova gestão com a Marta Bogec que é vice-diretora com a Ana Magalhães que é a atual diretora vontade de integração a Bienal também a gente vai participar com a exposição do Jair de Lisbel que vai acontecer junto com a Bienal então o ano que vem está muito focado em arte moderna e acho que é um pouco o que eu sinto que falta na cidade não que a gente não vai fazer arte contemporânea claro que o museu tem arte contemporânea grande parede e várias coisas de arte contemporânea mas também prestar atenção um pouco nesse lugar que se um museu de arte moderna não tiver um curador que goste de arte moderna que pense que reflita sobre isso quem vai ter vai cobrar de quem isso então às vezes eu vejo uma sobreposição das instituições todas fazendo a mesma coisa seguindo algumas ondas algumas modas e esquecem um pouco a sua identidade o que eu tentei no MUBI foi buscar a identidade do museu a partir da sua história e eu estou fazendo a mesma coisa no MAM estou indo atrás da história do museu desse momento da formação do museu para entender como que a gente pode seguir tendo consciência dessa história Cauê você trouxe duas imagens aqui que devem ser importantes para você por alguma razão eu até suspeito quais são as razões eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas então eu trouxe a Número 1 a revista Número que foi fundada por um grupo de amigos a gente nem era tão amigo assim nos tornamos mais amigos até depois da revista de colegas de estudantes de pessoas que tinham aspiração a trabalhar com crítica que buscavam um espaço para crítica e acho que eu me formei muito com essas revistas com reuniões e tem um lado afetivo muito grande de trocas de debates intensos de divergências e esse lugar da crítica como lugar da oposição lugar do embate isso foi muito importante na minha formação e a revista ali no momento que ela se organiza em torno do grupo que atuava na Centro Cultural Maria Antônia Centro Universitário Maria Antônia então foi por isso que eu trouxe essa imagem também muito pela história que ela talvez eu tenha me tornado curador por causa dela dessa revista talvez não não tivesse o crítico o curador porque foi a partir daí que isso aconteceu talvez eu tivesse sido mais um historiador da arte se não tivesse essa revista talvez eu tivesse ido estudar mais história da arte e aí eu fui para esse campo da escrita e a imagem seguinte a imagem seguinte a gente já falou também acho que esse espiral a noção de tempo de transparência a relação do gráfico com a escrita com a língua com a linguagem que a Mira me fez descobrir e todo um modo como eu conseguia eu aprendia a ver a arte filosoficamente aprendia a entender questões filosóficas que podem estar no interior da arte não que não acho que a arte é uma tradução da filosofia não é isso é o contrário a filosofia que tem que entender o que tem de filosofia de filosófico no interior da produção artística e a Mira me ensinou muito disso não é ótimo ter essas duas imagens na sequência porque é claro tem uma questão de diagramação de design querendo ou não mais do que design da tipografia na verdade aqui na UNS a preocupação também de ser uma revista de texto e como que a Mira manipula o texto também então acho que enfim acho que é um cruzamento que ficou muito muito bacana para terminar Cauê vamos aqui para a nossa pergunta surpresa então como eu estava te explicando antes cada sete curadores eu giro a pergunta e você está sendo curador sete e cinco é uma loucura e é uma pergunta bem simples assim e uma suposição também e talvez só o engraçado eu tenho tratado para as pessoas as pessoas riem quando eu pergunto isso mas enfim então vamos lá paredes coloridas dentro de uma exposição então imagina uma curadoria sua e a presença ali de paredes coloridas então a pergunta é sempre, talvez ou nunca e por quê? Talvez é claro sempre de acordo com a com a exposição a parede não vem antes da exposição é a relação ali que entre o trabalho e e o espaço a curadoria acho que é isso é uma relação entre obras no espaço e vou dar um exemplo também emblemático já que eu mostrei a Mira agora há pouco a exposição A Vestua Vesso que eu fiz no IAC eu imaginava na minha cabeça uma exposição com as paredes brancas com muita luz a ideia de transparência era fundamental luzes então eu pensava uma exposição muito iluminada e muito transparente pelos acrílicos e na minha cabeça eu cheguei para o arquiteto e falei olha é isso que eu quero para essa exposição ali ia ser uma exposição bem como branco mesmo e eu achava que a obra da Mira ia ganhar e aí o primeiro pedido de empréstimo que veio sei lá acho que era do museu acho que era do MAC uma obra que pedia de empréstimo podia usar no máximo acho que era 80 ou 90 transilumes eu esqueci o número mas era uma quantidade de luz muito pequena que muito que quebrei a cara nossa senhora essa exposição vai ser no escuro vai ser aquelas exposições que você tem que aquelas exposições todas escuras que você não consegue enxergar e aí veio do Álvaro Razul que o arquiteto eu achei ótima ele falou vamos pintar todas as paredes de uma cor escura e aí como o piso era marrom de madeira mesmo por de madeira a gente pintou o mais próximo possível todas de marrom e ficou muito boa eu fiquei muito feliz apesar da frustração de quem queria uma coisa bem iluminada bem luminosa porque queria trazer a transparência e aí as obras brancas as monotipias saltaram da parede marrom então foi um exemplo que me ensinou que me ensinou muito de como que eu imaginava quando eu falo em parede marrom falei putz vai acabar com o negócio vai ficar um negócio sério triste escuro mas a gente conseguiu controlar a luz atender as demandas museológicas as obras pularam da parede pela questão da a maioria eram brancas algumas algumas mandalas coloridas mas que é isso depende do contexto depende do espaço depende da necessidade não tem nenhum problema com parede colorida nem com parede branca também porque tem uma recusa do cubo branco em si como princípio a priori não depende pode ser branco pode não ser e cai entre nós esse papo de cubo branco a gente tem tão pouco cubo branco aqui em São Paulo pelo menos e no Rio também tudo de vidro em vidro assado ou é redondo é oca a gente não tem cubo muito e quando tem quando tem não é branco é transparente então por que que essa sessão contra o cubo branco a gente nem sequer conseguiu fazer qual é o grande museu do cubo branco o MASP não é cubo branco é um paralelopípedo de vidro flutuando na Paulista os mans do Rio de São Paulo Bienal tudo de vidro o MAC também tudo com vidro o Museu da República o MAC Niterói tudo escultórico onde tem cubo branco é acho que a gente transplantou uma discussão gringa para cá fiquei em busca do cubo branco perdido ótimo é negando o cubo branco que nunca tivemos né exatamente 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 bom Cauê queria agradecer pelo tempo de disponibilidade foi muito bacana e foi muito bom também sentar e pesquisar mais sua trajetória e entender um monte de coisa queria não sei só expressar aqui a minha admiração e é muito bom também entrevistar uma pessoa que tem humor que ri junto que conta casos etc e que também a todo tempo claro está narrando mas também está se revendo e acho também que esse momento vai ser um momento para isso como quase todo momento na vida pelo menos eu me revejo o tempo inteiro então enfim acho que vai ser bom para você fazer isso também desejar sorte nos próximos passos no MAM e mesmo para além do MAM e te agradecer pela entrevista eu que agradeço Rafael pela sua generosidade nossa você pesquisou leu um monte de coisa conhece tudo fico maravilhado de que alguém lê as coisas que a gente faz que a gente escreve fico muito feliz conversar com os pares é muito bom é um prazer é enorme espero que esse seu projeto avance muito que é um documento para a história das exposições a história da curadoria fundamental que você está criando isso é é um empreendimento gigantesco que você está criando eu acho que fico feliz honrado de poder participar nada imagina eu que agradeço bom para quem assistiu até aqui essa é uma entrevista com o Cauê Alves curador que reside em São Paulo então fico convite vocês verem outras entrevistas do canal com outras curadoras curadores de outras regiões do Brasil do exterior também enfim diversas histórias memórias desejos frustrações tem de tudo um pouco então a gente agradece a presença virtual do outro lado e até uma próxima aqui nesse canal no eu vou eu vou eu ��